Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e galera no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí Um mega spoiler aí rapaziada da nova atualização Como vocês sabem vai chegar uma nova atualização aqui pro jogo Provavelmente ainda esse mês E é o seguinte rapaziada tem um spoiler ainda que é pra mostrar pra vocês aqui do Youtube Que mano é um spoiler assim rapaziada que quando vocês verem vocês vão falar Mentira que isso também vai chegar na nova atualização Pois bem eu vou mostrar esse spoiler hoje pra vocês Então se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal E se eu não bater esse carro aqui eu não me chamo Felipe Porque meu Deus do céu rapaziada todo vídeo que eu faço aí eu me desconcentro e a... Arrumando esse carro aqui rapaziada mano vamos tá dando uma repaginada nele aí Porque também gravar com o carro aí todo quebrado não tem como né rapaziada Então vamos 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 acelerar o bichão aí rapaziada Mexerica mano vamos dar um nome pra esse carro Mexerica mano o nome desse carro agora é Mexerica Vamos pintar ele aí de laranja e tudo mais E rapaziada você que tá ansioso pra atualização calma mano Calma que vai mano a atualização tá demorando Mas vai chegar muita coisa top aqui pro jogo rapaziada Só de coisas novas aqui pro jogo vai chegar aí mano muita coisa rapaziada Mas é muita coisa mesmo mano vai chegar Mano é coisa rapaziada é muita coisa Tipo assim ó até vai chegar a reformulação da oficina Vai chegar aí rapaziada a reformulação do posto de gasolina Vai chegar o lava rápido vai chegar o tráfico de veículos que é algo aí rapaziada Há mais de dois anos tem mais de dois anos aí que estão preparando o tráfico de veículos E o tráfico de veículos vai chegar agora mano não é dias não é meses mano São anos rapaziada anos aí fazendo aí o tráfico de veículos E o tráfico de veículos vai chegar agora nessa atualização Juntamente aí com vários NPCs novos né rapaziada Carro novo também sem contar que vai chegar aí a Hilux A BMW, o Omega rapaziada Vai chegar diversos carros aí mano muito top Esse ano ainda também mano vai chegar muito carro novo aqui pro jogo Então calma que mano essa atualização E eu também tô ansioso assim como eu tô ansioso Vocês também devem tá E aí sim então vamos acelerar aí rapaziada Será que esse carro aqui faz um drift rapaziada Será que esse carro faz drift mano Meu Deus do céu mano rapaziada do céu O que que é isso mano Mano é tração dianteira esse carro rapaziada Esse carro roda a frente mano Tá certo rapaziada Ele roda a frente mano Tipo assim Mesmo se eu puxar o freio de mão aqui A frente dele sempre vai puxar né rapaziada Mas basicamente é isso E é o seguinte A forma que eu vou mostrar aí O spoiler hoje pra vocês vai ser de uma forma diferenciada Rapaziada Vai ser em uma forma aí rapaziada No menu do jogo assim como eu faço em outros vídeos Beleza rapaziada Eita mano Caramba Bati o carro e o carro nem quebrou rapaziada Meu Deus do céu rapaziada E a forma que eu vou tá mostrando aí pra vocês aí É Esse spoiler né É Ia falar easter egg Mas eu acho que nem pode considerar como easter egg Que no caso é no menu do jogo né rapaziada Porque esse spoiler envolve também um easter egg Rapaziada Esse spoiler envolve easter egg Mas esse easter egg aí vai ficar pra outro vídeo hein rapaziada Eu vou deixar esse easter egg aí pra um outro vídeo Beleza rapaziada Então mano Eu já peguei aqui também a F-250 Então pra isso eu vou fazer um mini bug rapaziada Vamos fazer aqui ó Um mini bug mano Vamos fazer aqui ó Na manha rapaziada Então vamos pegar aqui Como a gente já tá com a F-250 rapaziada Aqui vai ficar top rapaziada A gente vem aqui nessa primeira casa Em linha reta rapaziada Não nessa não Tem que ser em outra mano Tem que ser em outra Que essa aqui ficou muito ruim Vamos pegar essa aqui mesmo rapaziada Essa casa aqui diversas pessoas também jogam nela né rapaziada E aí a gente tem que vir aqui ó Eita mano Esse carro aqui vai dar trabalho pra entrar aqui hein rapaziada Esse carro aqui dá trabalho mano Vamos vir aqui ó E vamos tentar fazer esse bug aqui Eita mano Parece que o carro tá subindo rapaziada O carro sobe, sobe, sobe Mas não fica aqui rapaziada O carro sobe, sobe, sobe Mas não fica aí Aí rapaziada Vamos tentar fazer um bugzão aqui louco mano Vamos tentar fazer um bug doido aqui rapaziada O carro capotou já mano Que que é isso rapaziada Que que é isso mano O carro já capotou aqui Aí rapaziada E agora é só a gente levantar Vamos levantar do carro Aí rapaziada Ó, deixamos o carro aí mano Ó isso aí rapaziada O personagem já cai assim meio torto rapaziada Ó o personagem como é que tá torto aí rapaziada Mano, ó isso aqui Meu Deus do céu rapaziada E agora é só voltar o personagem E boa lá rapaziada Olha aí Já aparece aí a imagem do menu do jogo rapaziada E esse é o spoiler rapaziada Nada mais, nada menos aí rapaziada Do que uma casa mano Uma casa rapaziada Mano, quem diria rapaziada Uma casa chegando aqui no jogo mano Só que essa casa é uma casa misteriosa Tá vendo que é uma casa toda preta rapaziada Se vocês repararem Essa casa tá toda preta Com um ponto de interrogação rapaziada O que será que é esse ponto de interrogação Mano, eu não sei mano Eu não sei Isso que tá me pegando rapaziada Mas olha isso daí mano Será que vai chegar uma casa nova aqui pro jogo rapaziada Eu tô bastante curioso aí Pra saber rapaziada O que é isso que vai chegar aqui pro jogo Mas rapaziada mano Cê é louco rapaziada Passa mil coisas aí mano E é isso, já peguei aqui a porta rapaziada Lembrando que aquilo é uma imagem tá Tanto que se vir aqui no menu do jogo Agora não vai aparecer É claro né mano Se a gente olhar aqui Não vai aparecer nada rapaziada Nada, nada, nada Aqui tem os outros jogos né rapaziada O menu normal Aqui é o menu normal né rapaziada Então basicamente foi isso Meio que mostrei pra vocês aí né rapaziada Aí mano O spoiler Esse é o spoiler Espero aí que vocês tenham gostado né rapaziada Desse spoiler mano Já mostrei aí É algo rapaziada Que nem iriam mostrar aqui né rapaziada Mano Algo muito top E é isso aí mano Tô aí com a Porsche rapaziada A Porsche Rapaziada Porsche muito top E lembrando Vale lembrar também Que todo final de vídeo Eu tô deixando aí rapaziada Os stores do SEB Beleza rapaziada No final do vídeo Os stores do SEB Tá aparecendo aí né rapaziada Dele falando sobre a nova atualização E basicamente é isso rapaziada Agora é só esperar a nova atualização chegar Porque mano Vai chegar a nova atualização aí com tudo E é isso aí Vou finalizando esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe muito seu like Tamo junto Deus abençoe o dia de vocês É nóis Valeu E aí galera Beleza Estamos um pouco sumidos aqui do Instagram né Porque nós estamos Mexendo na atualização É uma atualização bastante grande Então por isso que Que é sumida Que tem muita coisa pra ser feita Muita coisa pra ser arrumada Mas estamos já quase finalizando O próximo spoiler Que eu ia postar Era do tráfego de veículos Mas eu vou deixar pra postar O spoiler do tráfego de veículos depois Porque nós estamos ajustando Algumas coisas ainda Pra ele ficar mais legalzinho Então Agora eu vou postar o spoiler Da BMW Que foi a vencedora da enquete Pra vocês E como essa atualização Também tá demorando um pouco Porque tem muitas coisas pra fazer Tem mais um presente surpresa também Pra vocês Que nós não falamos ainda o que é Que eu vou postar também depois Pra vocês Esse presente surpresa Então Eu vou postar agora O spoiler da BMW E assim que tiver pronto O spoiler do tráfego de veículos Eu vou trazer pra vocês E sobre o tráfego de veículos Primeiramente Nós vamos deixar ele bem limitado A nossa ideia é deixar um tráfego bem completão Mas Pra testar primeiro Pra ver desempenho e tudo mais Vai ser um pouco limitado Ele Nós não vamos botar pessoas andando Nessa primeira versão Nós temos que fazer uns testes Tudo mais ainda com isso também Mas vamos botar só os carros primeiro Vai ter os NPCs novos lá no mapa Tudo mais Mas o povo andando Ainda vai ficar pra um próximo update Porque nós temos que testar Algumas coisas ainda e tudo mais Então a primeira versão dele Do tráfego de veículos Vai ser só com o carro E aí nós vamos aprimorando ele Porque tem bastante coisa pra fazer Nesse tráfego de veículos Tem muita coisa que dá pra nós botar Pra nós incluir Enfim Então essa primeira versão Do tráfego de veículos Vai ser só com carros Pra nós testar o desempenho E vocês dão o feedback Como é que tá Como é que os carros estão se comportando Se eles estão fazendo Os trajetos com a gente e tudo mais E realmente Essa atualização Demora um pouco Porque é muita coisa Tem uns carros novos Tem um tráfego de veículos Tem uns NPCs São bastante melhorias Que nós estamos fazendo Pra o jogo ficar bem mais legal E o mapa é um pouco grande Então a questão do tráfego de veículos Tá dando um pouco de trabalho Porque nós estamos querendo fazer Um trânsito Parecer realmente um trânsito Entendeu? Não só Carros aleatórios Estamos querendo fazer Um esqueminha Pra ficar bem legal O meio dos carros passeando E a galera vê que Que tem tipos de carro Diferentes rodando na cidade Então vamos tentando fazer Um tráfego assim Então por isso a demora Porque é um trem Que nós sempre Bota o máximo de detalhe possível Nós sempre tentamos Deixar o melhor do melhor E também mais leve Pra vocês Por isso que acaba Custando um pouco mais Nós não deixamos De qualquer jeito Então sempre que nós estamos Fazendo alguma coisa Dá pra melhorar Nós melhora Por isso que nós não damos Dato de atualização Então eu vou postar O spoiler agora da BN E aí galera Beleza? Comecei a estar no feriadão Só um pouquinho Passando aqui pra avisar vocês Eu vou postar um spoiler Aqui agora De atualização Nós estamos fazendo Algumas alterações No canal E é um detalhezinho Então eu vou postar aqui A primeira modificação Que nós fizemos Lembrando que a situação Está demorando um pouco Porque é bastante coisa Que vai entrar Então vai ser realmente Uma mega atualização Pra vocês As próximas Vamos fazer elas Mais rápidas Porque vamos dividir Em as ações menores Aí não vai demorar tanto Essa demorou Mais justamente por isso Porque vai entrar Três carros Vai entrar o tráfico Vai entrar os RPC Vai entrar as modificações No mapa Realmente tem muita coisa Que vai entrar Então sem mais delongas Eu vou postar agora O spoiler pra vocês Beleza?